Obrigado a todos, desde já! Hoje tá fazendo mês que eu tô na sofrência Hoje tá fazendo mês que ele me deixou Sei que eu fui a culpada, dói minha consciência Tudo que ele fez por mim, eu não dei valor Agora eu tô pagando caro, com essa saudade que não passa Já vendi a minha casa e bebi de cachaça Eu estou no bar, bebendo e curtindo Marília Mendonça Traz mais uma caixa e põe na minha conta Depois eu pago Se o dinheiro da casa não der, eu vendo meu carro Hoje tá fazendo mês que eu tô na sofrência Hoje tá fazendo mês que eu tô na sofrência Hoje tá fazendo mês que ele me deixou Sei que eu fui a culpada, dói minha consciência Tudo que ele fez por mim, eu não dei valor Agora eu tô pagando caro, com essa saudade que não passa Já vendi a minha casa e bebi de cachaça Eu estou no bar, bebendo e curtindo Marília Mendonça Traz mais uma caixa e põe na minha conta Depois eu estou no bar, bebendo e curtindo Marília Mendonça Bebendo e curtindo Marília Mendonça Traz mais uma caixa e põe na minha conta Depois eu estou no bar, depois eu estou no bar, bebendo e curtindo Marília Mendonça Traz mais uma caixa e põe na minha conta Depois eu estou no bar, bebendo e curtindo Marília Mendonça Se o dinheiro da casa não der, eu vendo meu carro Se o dinheiro da casa não der, eu vendo meu carro Se o dinheiro da casa não der, eu vendo meu carro Se o dinheiro da casa não der, eu vendo meu carro Se o dinheiro da casa não der, eu vendo meu carro